Com a proximidade das festas de fim de ano, a recepção costuma ficar esvaziada. Mas a Fundação Emop abre as portas mesmo assim para receber quem ainda quer cumprir a meta de doar sangue este ano. Já queria doar, mas o corre-corre dá vida, né? Aí aproveitei que hoje está tudo mais devagar e vai fazer a boa ação, né? Eleni aproveitou a folga para doar pela primeira vez. Domingo é meu aniversário, então eu vou comemorar de um jeito diferente. Ela ainda levou o noivo, Wesley, que chegou a passar mal, mas superou o medo de agulha para ser também um doador. Tenho medo de agulha, né? Mas logo depois é uma sensação muito boa doar, saber que você está ajudando várias pessoas e também se ajudando, né? Eles vieram em um dia de menor movimento do centro de doação, que sempre costuma ficar assim às vésperas do Natal e do Ano Novo. A preocupação é que com a queda no número de doadores, o estoque fica no limite. Na geladeira, tem no máximo duas bolsas de cada tipo sanguíneo. Nesse período de dezembro é um período que a gente já tem uma queda normal no nosso volume de candidatos. Desde o início da pandemia, nós já observamos uma queda de 30% no nosso volume de candidatos. E durante esse período de dezembro, ela se intensifica ainda mais. Dos 16 até os 69 anos, 11 meses e 29 dias, você pode doar sangue. Quem nunca doou tem que vir antes dos 60, tem que estar bem de saúde, tem que estar alimentado. Quem vem pela manhã, a gente pede para tomar café, à tarde almoçar, pesar acima de 50 quilos, não ter ingerido bebida alcoólica por no mínimo 12 horas, trazer um documento com foto, identidade, carteira de trabalho, habilitação original e também um comprovante de vacina, né? Diante de qualquer sintoma gripal, a gente pede que esse candidato aguarde pelo menos 30 dias após o desaparecimento dos sintomas para comparecer aqui no Hemocentro. Quem tomou vacina também para gripe, é necessário aguardar 48 horas após ter tomado a vacina para vir aqui e quem tomou para vacina para a Covid no mínimo 7 dias.